O número de mortos pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro aumentou, mas ainda há desaparecidos. Inundações e deslizamentos de terra foram registrados em diferentes cidades. Fortes precipitações atingiram por três dias uma ampla faixa da costa atlântica no estado da região sudeste do Brasil. Esta é a última de uma série de tragédias causadas pelas chuvas, e, segundo especialistas, casos assim estão se tornando mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Neste domingo, as equipes de resgate localizaram mais corpos na cidade de Angra dos Reis, onde várias pessoas morreram, incluindo crianças. Outro deslizamento de terra em Paraty matou uma mulher e seis filhos entre 2 e 17 anos de idade. Uma sétima criança da família foi resgatada com vida e se encontra em situação estável. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, um homem morreu eletrocutado, enquanto tentava ajudar outra pessoa a escapar das inundações. O presidente Jair Bolsonaro informou no Facebook que o governo federal enviou aviões militares para ajudar nos trabalhos de buscas.